Finalmente, o quinto passo dos cinco passos mais importantes sobre como você pode se planejar e se preparar para o seu intercâmbio em 2025, logo depois da vinheta. Esse vídeo tem o apoio da Enjoy Intercâmbio, eleita uma das melhores agências do mundo pelo Quality English e pioneira em serviços em suporte aos estudantes no exterior desde 2014. Bom pessoal, quem tem aí nos acompanhado os últimos três, quatro dias, nós fizemos quatro vídeos do primeiro ao quarto passo, vamos só resumir aqui, o primeiro passo foi como você pode decidir qual vai ser o seu objetivo com o intercâmbio e como escolher a melhor cidade, o melhor país, a melhor época para você conseguir conquistar os seus objetivos. O segundo passo, o planejamento financeiro. Terceiro passo, aprender sobre a cultura e o ambiente local, o lugar onde você vai estudar, então dei várias dicas aqui sobre isso. O quarto passo, como se cuidar, se preparar fisicamente, mentalmente, cuidar da nossa saúde antes de sair do intercâmbio. E o quinto passo e último hoje nós vamos falar sobre algumas condições que são importantes você já começar a verificar antes do seu embarque. Acomodação, documentação, visto, permissão para trabalho, cursos que você pode fazer para facilitar o trabalho, bagagem, aeroporto e tudo mais. Bom pessoal, agradeço a todos os novos inscritos, a gente chegou aí a marca de 73 mil inscritos, muito bacana. Quem sabe aí até o final do ano a gente consegue chegar a 80 mil, conto com a sua colaboração. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, você colabora muito com o canal, só deixando joia, isso aumenta a relevância do canal no YouTube e outras pessoas podem se interessar pelo nosso trabalho, tá bem? Bom, primeiro passo, melhor, quinto passo, né? Mas o primeiro, a primeira coisa importante de você verificar para a sua chegada no seu país de destino, é onde você vai ficar, porque veja bem, embora as escolas de inglês, né? As escolas que você pode estudar para fazer intercâmbio de inglês ofereçam a acomodação, existem outros tipos de acomodação que você pode contratar de uma forma alternativa que talvez seja até melhor custo-benefício, que você consiga ficar um tempo a mais por um custo menor, né? Inclusive, eu quero indicar que vocês assistam esse conteúdo aqui, ó. Então, vai lá no nosso canal, esse vídeo aqui está na abinha de ao vivos, tá? Foi um webinar que eu fiz sobre acomodação. Então, tem bastante coisa aqui que envolve no quesito acomodação, né? A gente fala sobre o atual cenário, isso aqui mais voltado para a Irlanda, tá? Época mais fácil, época mais difícil, principais sites de pesquisa, filtros e notificações, como você pode fazer para conseguir encontrar acomodação quando ela sai, já que a gente está numa crise, né? De acomodação, como você pode fazer para identificar uma boa casa saudável, porque tem coisas que é legal você valorizar, mas tem coisas que é bom tomar muito cuidado, né? Principalmente com casas mais velhas. Como evitar possíveis golpes, como agendar uma visita, enfim, né? Tem várias coisas interessantes nesse webinar aqui, tem mais de duas horas, tem bastante gente que participou, mas aqui eu falo sobre muita coisa relevante sobre pesquisas e acomodação, tá? Tudo sobre acomodação na Irlanda. Voltando aqui, deixa eu achar aqui a abinha, ok. Lembrando, existe sim a melhor época para você chegar, tanto para você conseguir acomodação mais fácil e mais oportunidade de trabalho, tá? Então, pesquisem isso, procurem saber quando é alta temporada e não cheguem na alta temporada em cheio, porque muitas vezes pode ser complicado para acomodação, chegando em uma época um pouco antes, tá? Até mesmo porque ano letivo em alguns países, na maioria dos países de intercâmbio, é em setembro, né? Setembro é verão, então você pega aí muitos estudantes acadêmicos chegando, ocupando boa parte das acomodações, que já são poucas, né? Então é bacana você saber estrategicamente, conversar com o seu consultor para saber a melhor época para você chegar, tá? Então busquem por acomodação, tem possibilidades de vocês conseguirem acomodação até que permanente, antes mesmo de sair do Brasil, mas essa dica aí é algo exclusivo para os estudantes intercambistas da Enjoy Intercâmbio, tá? Mas se vocês pesquisarem, aprofundar bastante, vocês vão conseguir descobrir. Documentação, pessoal. Que documentação eu preciso? Beleza, eu preciso do passaporte, eu preciso dos documentos da escola, seguro médico, tá? E como que vai ser lá? Quando eu chegar, vou precisar de alguma coisa? Eu vou precisar de algum documento fiscal para começar a trabalhar? Na Austrália, na Nova Zelândia, em Malta, na Irlanda. Irlanda precisa do PPS, né? Como eu faço para tirar o PPS? Como eu faço para agendar o visto? Tudo isso é muito importante vocês já perguntarem para a agência de vocês, justamente para vocês já terem uma noção de quanto tempo demora, quais são as estratégias para conseguir mais rápido, até mesmo para você não ficar demorando tanto para depois conseguir seu trabalho e tudo mais, tá? A permissão de trabalho geralmente ela é através do PPS, né? Todo mundo tem ali a permissão de trabalho. Em Malta você consegue já chegar com uma autorização para conseguir uma... Você pode até aplicar para as vagas e quando você conseguir o interessado você já pode aplicar para a sua permissão. Na Austrália você já vai com essa permissão praticamente pronta, né? É um documento a mais que você tira quando chega lá, mas é mais simples. Na Irlanda é um pouquinho mais enrolado, mas sim existem algumas formas de você conseguir acelerar esse processo, tá? Quais cursos são interessantes vocês fazerem e já irem pensando em fazer quando chegar, por exemplo, para os meninos o curso de... Safe... Como é que é? É a segurança do trabalho. Até mesmo para meninas. Por exemplo, se você for trabalhar com alguns hotéis mais luxuosos, assim, quatro estrelas, cinco estrelas, eles vão pedir um certificado de um curso de segurança do trabalho porque você vai manusear produtos químicos e limpeza, etc. Para os meninos que vão trabalhar na obra, na construção, é preciso ter esse certificado, né? Justamente porque muitas vezes é obrigatório você apresentar para conseguir aplicar para essas vagas. Cursos de barista, né? Se você for uma pessoa que está fazendo seus orçamentos com o Angel Intercâmbio, tenta negociar com o seu consultor ali um cursinho de barista gratuito ali, quem sabe dá certo para você também chegar e já ter um diploma, né? Um certificado que você sabe fazer os cafés, os mocatinos, os caputinos, aqueles cafés artísticos, né? Muitas vezes pagam um pouquinho melhor, né? E não é um trabalho assim... fisicamente tão puxado como o Kitchen Porter, por exemplo. Claro, desde que o seu inglês já esteja o básico ali mais redondinho. E olha só, eu até já estava esquecendo, eu falei em todos os vídeos, eu fui unânimo em dizer a importância de se estudar inglês para um planejamento de longo prazo, de seis meses a um ano. Então já comece a estudar inglês desde já, justamente para você ter mais chances e mais oportunidades para aplicar para as vagas quando você chegar, tá bem? O que mais que é importante vocês colocarem? Bagagem. Pessoal, vamos sempre lembrar, né? A gente já estudou a parte de clima, a parte de geografia, a gente sabe as épocas do ano, a gente já sabe as temperaturas. Então a gente já sabe que, a não ser que você seja de um estado assim realmente muito frio e montanhoso aqui no Brasil, você vai precisar comprar roupa, você vai precisar investir nisso, né? Se você está indo no inverno, mesmo se você estiver indo no inverno assim para um país frio, como a Irlanda, por exemplo, se você não tiver, eu não recomendo comprar aqui, porque assim, jaquetas próprias que servem para o clima irlandês, por exemplo, você vai pagar, eu diria que uns 800 reais para cima, tá? Porque são jaquetas que são térmicas, são bem quentes, são impermeáveis e muito resistentes, porque você vai usar essa jaqueta muitas vezes, né? Você vai pôr ela para lavar ali uma vez a cada 15 dias e vai usar ela praticamente todos os dias, tá? Então ela realmente tem, não dá para ser qualquer marca, tem que ser uma marca boa que realmente aguente aí dois, três anos, né? E olha, na Irlanda você consegue em algumas lojas, deixa eu compartilhar com vocês aqui, busquem por essa loja aqui, TK Max, essa loja, ixi, está fora o site, deixa eu ver se é, e é, pronto, essa loja aqui é um outlet na Irlanda, tá? Tem muitas coisas boas, chega aí a 60% de desconto, né? Então tem Timberland, tem, putz, tem as melhores marcas que você pode imaginar, na maioria das cidades na Irlanda tem essa loja aqui, tá? Então vocês procurem pela TK Max, agora, se vocês quiserem economizar bem mesmo, eu indico vocês buscarem, e eu não estava compartilhando tela, gente, desculpa, está aqui, TK Max, essa loja aqui, TK Max, tá? Peço desculpas aqui que eu não vou editar esse vídeo que eu estou na maior correria, tá? Busquem por essa loja, a maioria das cidades tem essa loja, ou então, façam assim, vai no Google Maps e escreve assim, isso em qualquer país, tá? Charity Shop, é com isso, Charity Shops, aqui eu já estou na Irlanda, né? Ó, está vendo? Tem várias lojas que, Charity Shops são brechós, tá? Mas, diferente do Brasil, não sei se no Brasil é assim também, mas na Irlanda, as lojas de segunda mão, né? Produtos usados, são, você encontra coisas muito boas, pouco usadas, e assim, extremamente caras, por, sei lá, 20, 30 euros, sabe? E todos, e são doações, Que as pessoas fazem para essas lojas, e todo fundo arrecadado é revertido para instituições de crianças com câncer. Então, é bem legal vocês usarem Charity Shops para comprar jaqueta. Além de jaqueta, pessoal, bota, bota também nessas lojas, na própria TK Max, vocês conseguem comprar botas quentes, botas resistentes à umidade, à chuva, justamente porque vocês vão andar muito, né? E tênis que a gente usa do Brasil não serve. Outra loja interessante, é essa aqui, essa loja aqui é como se fosse a Primark, que tem em Lisboa, em Portugal, Itália, Alemanha, essas coisas, na Irlanda tem outro nome, mas é o mesmo, mesmo departamento, assim, mesma loja de franquia, só com outro nome. E aqui tem muita coisa interessante, não é assim, de excelente qualidade, mas tem muita coisa que vale a pena vocês comprarem nessa loja, como por exemplo, roupa de cama, que eu indico, então edredom, aqueles edredom grossão, no Brasil a gente não tem, quando tem é uma fortuna e nem cabe na mala, e aí você bota uma capa aqui, para facilitar depois a lavagem, porque você não lava o edredom, você lava a sua capa, travesseiro, essas coisas são bem baratinhos, não comprem bota, não comprem jaqueta, porque na primeira lavagem já descostura tudo, fica tudo torto, isso aqui não vale nada, mas assim, roupa íntima, camiseta, se for só para andar com ela por baixo, mesmo que você vai estar sempre de blusa, esse tipo de coisa, há umas bolsinhas, umas coisas assim, é interessante, mas assim, cachecol, gorro, luva, tem bastante coisa interessante, mas é legal vocês conversarem com quem já tem experiência, pessoal da sua escola, pessoal da agência, que conhece de fato os artigos, porque tem coisa que vale muito a pena e tem coisa que não vale a pena, e assim, você pega essas camisetas básicas assim por 2, 3 euros, entendeu? então às vezes acaba valendo muito a pena, tá? Bom, beleza, então falamos sobre acomodação, documentação, visto, permissão de trabalho, curso que vocês podem fazer, bagagem, né? Eu até quero indicar para vocês aqui, depois vocês dão uma olhada nesses dois vídeos aqui, deixa eu ver se está gravando, está gravando, dão uma olhada nesses dois vídeos aqui, suas prioridades ao chegar na Irlanda, tá? Essa aqui é uma reunião que a gente faz com os intercâmbios da Enjoy que estão para embarcar na próxima, na outra semana, então para já dar essas dicas, esse vídeo aqui, suas prioridades ao chegar na Irlanda que explica muito bem sobre isso que eu estou falando, e esse aqui também, tudo o que você precisa saber para o seu embarque para a Irlanda, tá? E aqui a gente fala sobre bagagem, sobre aeroporto, legal você saber, dicas de como proteger sua documentação, como preparar sua documentação, o que mais? Dicas para você não cansar tanto na viagem, sobre vestimenta, o que levar, o que pode, o que não pode levar na bagagem, tem coisas que são proibidas, tem coisas que podem aumentar a chance de ter extravio de mala por conta de coisas que não poderia ter colocado na mala de despacho, como passar pela imigração, tanto da conexão quanto a imigração do aeroporto, como pegar um ônibus que vai do aeroporto até a sua cidade onde você vai estudar caso você esteja indo para o interior e tudo mais, né? Então, assistam esses vídeos, são três na verdade, tá? Parte 1, 2 e 3 que fazem parte, eu deixei isso público no canal, e caso vocês tenham dificuldade de encontrar, eu vou ver se eu consigo linkar eles aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, tá? Bom, então pessoal, basicamente no quinto passo é isso, né? Você ter tudo já alinhadinho, preparado para a sua viagem, para não cometer o erro de esquecer alguma coisa, de faltar um documento, de chegar na imigração, não saber o que o oficial de imigração vai te perguntar e quais as respostas que você pode dar, isso tudo é legal, caso você não saiba, você não encontre o vídeo, conversar com a sua agência para pedir esses tipos de orientações, tá bom? e finalizamos por aqui, tá? Se você não assistiu nenhum dos cinco passos, dos outros quatro passos pelo menos, eu vou deixar, vou criar uma playlist, tá? E vai virar mais um material instrutivo aqui para os futuros intercâmbios, tá bem? Espero que esse vídeo tenha ajudado, então não esquece de deixar o seu like para ajudar a impulsionar o nosso canal e a gente continuar crescendo. Grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers! Tchau!